A Polícia Federal e a Polícia Civil, com o apoio da SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, deflagraram na manhã de hoje a operação mais forte que o mal. O foco é o combate aos crimes de abuso sexual e infanto-juvenil no Estado. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região do Vale do Aço. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. No total foram 17 mandados expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais, cumpridos em oito municípios, dois deles na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Durante os trabalhos foram apreendidos dispositivos e eletrônicos que arquivavam materiais que continham conteúdos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Ainda de acordo com as autoridades envolvidas nesta operação, os materiais recolhidos servirão como objetos de investigação a fim de descobrir, de identificar as vítimas retratadas nas imagens de arquivo. E, claro, também responsabilizar quem fazia o uso desses materiais. Seis pessoas foram presas na operação e elas vão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdos de abusos sexuais infanto-juvenil. Saulo Bernardo Ainda o que o uso é o uso do uso do uso da criança e o uso do 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 uso do